Olá, é um prazer estar aqui novamente agora na condição de, tirando a folga do Machado, do grande, do lendário João Carlos Machado Filho, e hoje vamos trazer um assunto muito importante, mas como o Machado sempre faz, vou fazer aqui um suspense para dizer quem que vai estar aqui hoje no programa. E quem tiver alguma pergunta, pode mandar a sua pergunta, a gente está aí no consumidorempauta.com.br e também tem o WhatsApp, lembrando que o DDD é o 51. Bom, estamos aqui hoje falando sobre direito imobiliário, um tema que é muito, é assim, é do nosso convívio diário, todo mundo tem alguma questão de direito imobiliário, questão de condomínio, questão de herança, questão de compra e revenda de imóvel, e estamos aqui com o nosso grande especialista, doutor Daniel Escalona, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João, um prazer imenso estar aqui no programa Consumidor em Pauta, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores aí, e mandar um abraço para o Machado, que está se recuperando em casa lá. E a nossa audiência é muito grande, Daniel, as pessoas comentam muito, sabe que sempre que eu estou na condição de entrevistado, há pessoas da grande Porto Alegre, de Porto Alegre, do interior, e fico muito feliz de estar aqui hoje, com essa grande responsabilidade para essa grande e seleta audiência que está nos assistindo hoje. Sem dúvida, a TVE tem um alcance imenso, né, e a importância do programa na solução dessas questões que são trazidas aí pelos consumidores. Pessoal, olha, tem muitas pessoas que assistem todos os programas, olha, como o programa diário, quantas pessoas assistem todos os dias. Mas, então, vamos para a primeira pergunta da telespectadora Josefa. Tem uma vizinha que deixa os sapatos na porta do apartamento dela. Não é um par, são vários, doutor Daniel. Pode, em um espaço de circulação comum, fazer esse tipo de coisa, doutor Daniel? Então, João, veja o que ocorre. Durante a pandemia, alguns hábitos foram alterados, não é? As pessoas, então, não entravam com sapato em casa, né, passaram a adotar o método japonês, né, chega em casa, tira o sapato e entra. E isso ficou, em algumas casas isso ficou, esse hábito ficou. Mas não é legal, não, do ponto de vista jurídico, não é legal. Compete ao morador, ao condomínio, desfrutar das áreas de uso comum, né, mas, como o próprio nome diz, é uma área de uso comum. Portanto, ela pertence não só àquela pessoa, mas também aos demais moradores do edifício. Então, esse é um comportamento que não é permitido pela legislação, tá? Então, recomenda-se que prevaleça, nesse caso aí, o bom senso. Eu vejo muitos ainda condomínios com essa prática ainda, né, e como depois da pandemia tivemos novos hábitos, né, então ficou meio comum isso. Exatamente, mas a lei, ela é muito clara nesse aspecto. Então, havendo dúvidas, consulte sempre a convenção do condomínio, o regulamento interno, que são as regras materes dentro do convívio condominial, né, mas deve ser utilizado esse expediente com bom senso, não assim como está narrado no enunciado aí, né, fazer uma sapataria na porta, né. O problema é que é muito comum as pessoas não lerem esses regulamentos, né, Daniel Doutorão. Verdade, as pessoas muitas vezes desconhecem o próprio regulamento interno do prédio onde moram. Bom, estamos aqui agora com a pergunta de uma outra telespectadora, a senhora Euritzi. Faz uma semana que o apartamento de cima tem um vazamento para o meu. Já avisei o proprietário síndico, quem não teve um problema desse até hoje? Até agora ninguém fez nada, não sei mais o que posso fazer. Devo entrar na justiça e ainda fazer, pagar o estrago no meu imóvel, doutor Daniel? Então, aquele que causa dano a outra e responde pelo Código Civil, responde pelos danos que causar, não é, João? Então, o que ela deve fazer? Primeiro, notificar o síndico, né, porque o síndico, por lei, tem o poder de adentrar na unidade de identificar se há vazamento ou não naquele apartamento, especialmente se houver reclamação do morador imediatamente abaixo, né? Então, a primeira notificação ao síndico. Não tomada as providências, aí ela sim, ela tem o direito de recorrer ao judiciário com uma ação de obrigação de fazer para que o proprietário imediatamente superior a ela providencie o reparo, né? Todos esses custos, essas despesas que ela terá com a reforma do apartamento dela, assim como o ingresso no judiciário, ela pode buscar do responsável pelo causador do dano. Isso é pacífico. O problema é que ela nem sempre, às vezes, consegue, ela não pode reformar sem ter o problema de cima resolvido, né? Exatamente. Muitas vezes ela tem o problema no apartamento dela e não consegue solucionar, porque depende de outro. Daí a obrigação de fazer. Bom, doutor, e se a senhora Euritz, né? Se ela entrar na justiça, sobre uma questão de planejamento, quanto tempo leva um processo desse? Então, esse é um caso que pode ser resolvido no juizado especial, né? Não deve, não é uma ação que demora muito tempo, não. Até porque a providência exige uma solução imediata, né? O problema exige uma solução imediata. Então, ela pode ingressar pleiteando uma liminar, por exemplo, né? Para que seja resolvido, sanado de imediato o problema. Então, não há nenhuma dificuldade com relação ao tempo do judiciário nesses casos. Boas notícias para a senhora Euritz, então. Tá bom? Temos outra pergunta aqui. A senhora Andréia. Fala assim, quero fazer uma parede no meu boxe, no condomínio, para evitar o solaço no meu carro, né? Fica ali pegando bastante sol no carro, pelo jeito. Do lado tem apenas um canteiro. Posso realizar o trabalho sem me incomodar? Pode não, dona Andréia. Pode não. Então, veja, assim como a questão dos sapatos, né? Também o boxe, no caso dela, faz divisa aí com uma área condominial. Então, ela necessitará autorização da Assembleia Condominial para fazer essa obra, tá? Aparentemente, pelo que ela diz no enunciado, seria um muro só para tapar o sol e tal, mas altera, sem dúvida alguma, a questão estética, né? A questão harmônica do condomínio. Ela precisa submeter isso à aprovação da Assembleia de Moradores. Aqui, às vezes, pode ser algo simples, né? É simples, mas nem sempre, às vezes, tem que ter um percentual de aprovação, doutor Délio? Sim, sim. Nesses casos, sim, a Assembleia vai exigir um quórum qualificado para aprovar essa alteração na área condominial. Então, espero que a senhora Andréia consiga, então, fazer essa aprovação junto ao condomínio. Bom, temos mais uma pergunta aqui. O senhor José Carlos. Comprei um apartamento e a construtora faliu. Existe ainda isso, doutor Délio? Não pagou o financiamento do meu imóvel, paguei a vista para a construtora, que, por sua vez, não quitou a minha unidade na Caixa Econômica Federal. Estou apavorado. Vou perder meu imóvel? Não, algumas providências ele deve, sem dúvida alguma, adotar para que ele não fique inerte, digamos assim. Mas existe, inclusive, uma súmula do STJ que diz que a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, antes ou depois da promessa de compra e venda, portanto, antes ou depois do comprador adquirir o imóvel, ela não tem eficácia em relação a este adquirente. Então, em tese, ele não perderia o imóvel. Agora, a lei é muito clara, ela fala em hipoteca, a súmula fala em hipoteca. E hoje, o habitual é o Instituto da Alienação Fiduciária. Então, por isso é que eu digo que ele não pode ficar inerte, porque é preciso conhecer detalhes do contrato dele para saber se essa garantia que a construtora deu ao banco, ela é hipotecária ou ela é alienação fiduciária. São dois institutos jurídicos diferentes e é preciso conhecer os detalhes. Em tese, João Carlos, em tese, o seu João Carlos não vai perder, não, o seu imóvel. Mas o senhor deve procurar um advogado para se orientar e verificar direitinho qual é o instituto que foi utilizado pela construtora e o agente financeiro no seu caso. No passado, talvez, me parece que tinha mais empresas, mais construtoras que tinham decretação de falência. Lembro muito do caso da ENCOL, que tiveram muitas pessoas que tiveram problemas para receber o seu imóvel. Hoje ainda é comum acontecer esses problemas? Não, até porque depois do episódio da ENCOL, surgiu o Instituto da Afetação, o Patrimônio de Afetação. O que é o Patrimônio de Afetação? A construtora não é dona daquele empreendimento. A construtora, então, ela cria uma sociedade com propósito específico, que é uma empresa nova. Esta empresa é responsável por aquela obra e aquele patrimônio daquela obra, aquele imóvel, aquele terreno, a construção, as benfeitorias que estão ali sobre ele, pertencem a esta sociedade de propósito específico e não a construtora. Portanto, se a construtora vier a quebrar, o adquirente não fica prejudicado, porque a relação jurídica dele é com a sociedade de propósito específico e não com a construtora diretamente. Isso foi criado a partir do evento da ENCOL, justamente para evitar a confusão patrimonial, ou seja, recursos de uma obra serem destinados para outra obra. E aí nenhuma delas ficava pronta. Se misturava os dinheiros, tudo, né? Exatamente. Estarava o dinheiro de uma móvel para gastar na outra e aí... Gastava na outra e não entregava nenhuma. Então, era para evitar esse tipo de coisa, o legislador criou o Instituto do Patrimônio de Afetação. Então, isso é uma garantia a mais. É uma garantia a mais para o adquirente. E essas questões da pergunta anterior, que diz respeito à alienação, né? Por essa... Porque as construtoras, as empresas precisam de recursos financeiros, muitas vezes, para tocar a obra, né? Para depois vender, né? Então, buscam recursos no sistema financeiro e dão em garantia a própria obra, né? O próprio empreendimento. Mas, à medida em que o adquirente compra essa unidade habitacional, ele não responde por essa contratação de garantia. Bom, temos mais uma pergunta aqui do Sr. Armando. Acho que ele é proprietário de imóvel. Ele falou assim, o locatário fez várias benfeitorias no meu imóvel e quer me cobrar, mas não fui avisado. O que devo fazer? Precisamos entender, Sr. Armando, quais foram as benfeitorias que ele fez, né? Por exemplo, uma benfeitoria voluptuária, o sujeito... Ah, eu vou aqui instalar uma churrasqueira porque eu gosto de fazer um churrasco, né? Então, essas que dizem respeito à volúpia do locatário não são reembolsáveis, né? O locatário não tem direito de exigir do proprietário este reembolso. Agora, se for uma benfeitoria necessária, ou seja, nós temos um problema de vazamento, né? Nós temos um problema no telhado, coisa parecida, estas são necessárias, estas o locador deve arcar com os custos. Então, é preciso entender quais foram as benfeitorias que foram feitas. Algumas são obrigação do locador, outras não. Tivemos aqui no estado um ciclone, né? Que destelhou muitas casas, muitas casas... Difícil a casa, se não entrou um pouquinho de água em... Todas as goteiras apareceram, né? Algo de emergência, o locatário, ele mesmo fez a obra, o reparo, de forma emergencial. Nesse caso, então, ele pode cobrar do proprietário. Com certeza, sim. Bom, pessoal, então, vou pedir agora... Vamos fazer um breve intervalo, mas bem rapidinho. Fiquem com a gente que já, já estamos de volta. Olá, viu? Foi bem rapidinho, né? Quem não me conhece, sou o João Custódio. Estou extraordinariamente hoje substituindo o nosso grande lendário João Carlos Machado, que está de folga hoje. E estou aqui com o doutor Daniel Escalona, falando sobre direito imobiliário. Bom, vamos continuar, então, as perguntas do dia aqui. Tem uma pergunta do senhor Diogo. Faço locação de diárias no fim de semana a um dos locatários. Destruiu várias coisas lá dentro. Como era conhecido, não fez contrato. E agora? Eu faço locação de diárias no final de ano. E um dos locatários destruiu várias coisas lá dentro. Ih, e agora? Eu lembro também essa questão de veraneio, né? Na praia, o pessoal aluga a casa e depois recebe a casa de cabeça para o ar. A locação por temporada, né, João? As pessoas locam o imóvel e aí o imóvel tem capacidade para oito pessoas e comparecem lá vinte, né? Aí fica aquele tumulto. É importante, daí a importância de um contrato prévio, né? E esse contrato pode ser de forma bem simples, desde que fique documentada as condições da locação, ainda que por poucos dias, né? Do estado em que ele está entregando o imóvel para o inquilino e a obrigação do inquilino de devolver este imóvel no mesmo estado. No caso dele, como ele não tem um contrato, né? Tem uma locação verbal que é também aceita pela lei, mas cria esse tipo de dificuldade. É uma fragilidade. É uma fragilidade. É permitido o contrato de locação verbal? É, é permitido. Mas ele, nesta hipótese, terá dificuldade para reaver os prejuízos que ele está suportando, né? Porque ele terá que comprovar que foi aquele inquilino que causou aquele dano. E aí ele comprovando isso, e aí pode ser por testemunhas, por fotos, uma série de outros meios, né? Mas ele terá de comprovar que foi aquele inquilino e não o outro que entrou no dia seguinte, né? Que causou aquele problema. Então fica uma prova um pouco difícil de ser produzida, mas ele pode buscar se tiver como comprovar que foi causado pelo inquilino. Olha, doutor Daniel, e se ele alugou para o amigo ou para o parente? É, fica mais difícil a situação porque ele, neste caso, não vai querer litigar, né? Então aí vai para o diálogo mesmo. Mas, mesmo assim, mesmo para o parente, recomendava fazer um contratinho, né? Sempre, sempre. Independente de ser parente, amigo, né? Faça sempre um contratinho. Uma lauda, uma folhinha é suficiente para estabelecer as condições mínimas em que está entregando e as quais o inquilino deve devolver também ao término daquela locação. É, a gente faz mais do litoral porque é mais comum, mas também tem o pessoal, muita gente que aluga a sua casa também na serra, né? Sim. Porto Alegre também? A locação por temporada não define o local, né? Qualquer que seja o local tem as suas regras próprias. Bom, temos mais uma pergunta aqui do seu Vanderlan. Ah, essa questão é pacífica, essa é o comprador, né? Há sempre dúvida com relação ao imposto e em relação à corretagem, né? A corretagem, quando o imóvel é novo, ela pode ser partilhada entre o vendedor e o adquirente. Quando o imóvel é usado, via de regra, a responsabilidade pelo pagamento da corretagem é do proprietário que está vendendo, portanto, do vendedor. Mas, em relação ao imposto, essa pergunta é pacífica. A responsabilidade é do adquirente. Do comprador que vai ter que pagar. Então, isso é muito comum, né, doutor Daniel? Que o pessoal vai comprar o imóvel, vê o valor do imóvel, por exemplo, 300 mil reais, tem ali o dinheiro certinho dos 300 mil reais, mas ele tem que lembrar que tem mais ainda o imposto de transmissão para pagar, que existe. Geralmente fica em quanto? Varia de município para município, né? Mas é importante que não é só o imposto também, né, João? Nós temos, além do imposto de transmissão, as despesas com o tabelionato para a lavratura da escritura pública, né, que também tem um custo, e mais as despesas com o registro desta escritura no registro de imóveis. Então, não é só o imposto. Quem está comprando um imóvel, telespectador que nos ouve, está adquirindo um imóvel, tem que pensar que tem de reservar uma verbinha, não só para mudança, também uma verbinha para as despesas com a escritura, com o imposto de transmissão e com o registro desta escritura, porque como a própria jargão diz, né, só é dono quem registra, né, então não adianta fazer a escritura e guardar na gaveta, tem que fazer a escritura e levar ao registro de imóveis para que haja a transmissão da propriedade em definitivo. É, ou, daria assim, claro que o imposto varia, tu comentaste, de município para município, e as despesas de cartório também tem uma variação conforme o valor do imóvel também? Sim, as despesas de tabelionato e registro de imóveis, elas são fixadas pela Corregedoria do Tribunal de Justiça, são emolumentos cartoriais, existe uma tabela do Tribunal de Justiça que é respeitada por todos os tabelionatos, então o valor é o mesmo independente do tabelionato que seja lavrado a escritura ou do álbum imobiliário onde será registrada essa escritura. Mas o imposto, ele oscila de acordo, claro, com o valor do imóvel, um percentual na média de 3%, aproximadamente. 3% de custas? Do valor do imóvel, do valor de avaliação feita pelo município. Então, vamos supor, para comprar imóvel tem que ter aí uns 5, 10% a mais para poder pagar todas as despesas por certa tranquilidade. Exatamente, em torno disso. Eu já fiz uma compra de imóvel também e estava o dinheiro contadinho, tive que arrumar mais um troco aí que não estava esperando. É, não é só a mudança. Não é só a mudança. Bom, temos mais uma pergunta aqui, o Sr. José Antônio. Minha mãe deixou o imóvel para nós. Meus irmãos fizeram uma procuração para mim. Posso passar o imóvel para o meu nome? Não, Sr. José Antônio, não é tão simples assim. Veja que a procuração quem o otorgou foram os seus irmãos. Então, e o imóvel era da sua mãe. Então, é preciso que vocês façam primeiro o inventário deste imóvel para que os seus irmãos recebam a parte deles, o Sr. receba a sua, através deste processo de inventário, que pode ser extrajudicial via cartório, via tabelionato, a lei faculta isso, para depois, então, ele fazer a transmissão da parte dos irmãos para eles. Pode já no inventário os irmãos abrirem mão em favor dele, por exemplo, e ele já receber a integralidade do imóvel no processo de inventário. Neste caso, não haverá necessidade de transmissão para os irmãos e depois para ele. Ele recebe já direto em nome dele o imóvel. É possível. Neste caso, ele vender, ele tem o risco de, na justiça, ser glosado essa venda. É, ser demandado judicialmente porque ele não conseguirá otorgar a escritura ao comprador, porque o imóvel está no nome da mãe. Então, necessariamente, falecida, naturalmente, necessariamente ele terá de fazer o inventário para depois fazer a alienação do imóvel, fazer a venda do imóvel. Bom, lembrando, se você é de casa, que pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, lembrando que o DVD é 51, e o nosso e-mail, consumidorempauta, arroba tv.com.br, também fique à vontade para mandar a sua pergunta. Nós temos aqui também, eu dissemos algumas perguntas um pouquinho mais longas, que eu já adiantei um pouco essas duas perguntas para o doutor Daniel, já que é um pouquinho mais longa, mas vou ler aqui o início da pergunta da nossa telespectadora, Cássia Bernarek. Ela falou sobre o seguro-fiança, que é muito comum hoje, as pessoas vão alocar imóvel, não tem um fiador, que é difícil hoje em dia achar um fiador, e tem um produto hoje que é o seguro-fiança, que carece um pouco as nossas despesas de locação, mas viabiliza a possibilidade da pessoa alocar o seu imóvel e seguir a vida. Então, aqui a senhora Cássia inicia a sua pergunta da seguinte maneira. Contratei pela imobiliária o seguro-fiança, que foi uma das modalidades que a empresa apresentou na ocasião, por eu não ter fiador, que é comum. No imóvel alugado, morei por nove anos, pagava o valor solicitado anual referente ao seguro-fiança certinho, em quatro parcelas, junto com as despesas do condomínio, e o aluguel do boleto bem certinho, ela é muito pontual. O COC, o que acontece, ficou um período desempregado, e não conseguiu pagar o valor do imóvel. A Porto Seguro, que é uma das, não sei se é a maior, mas uma das grandes empresas que fazem também o seguro-fiança, fez um acordo desse sinistro e dividiu em 72 parcelas. A minha dúvida dela é se ela contratou e pagou o seguro-fiança. Ela ainda tem que pagar, nesse caso, a empresa do Aporto Seguro? Então, essa pergunta da dona Cássia, ela é bastante interessante, porque as pessoas contratam o seguro-fiança e acham que eu posso, então, agora ficar inadimplente, porque a seguradora vai me garantir. É que nem segundo carro. É mais ou menos como você fazer uma locação com um fiador e simplesmente, bom, agora não preciso pagar porque o João é o meu fiador, ele vai pagar. Não, não é bem assim. Assim como o João tem o direito de regresso contra o locatário, por ser fiador, ele paga, mas ele se subroga no direito de buscar esse prejuízo, também o artigo 786 do Código Civil é muito claro nesse sentido. O segurador, ele se subroga nos direitos do locador de reaver o valor por ele pago em nome do inquilino. Então, não é porque ela fez o seguro-fiança que ela está exonerada do pagamento, não é isso. Ela fica responsável perante a seguradora. Ela não tem mais a responsabilidade perante o locador, porque a seguradora foi lá e pagou o locador. Então, o locador não tem nada para exigir dela, mas a seguradora se subroga nesse crédito, isso está previsto lá no artigo 786, e vai buscar essa cobrança dela naturalmente como está fazendo. Então, ela deve sim pagar esses valores à seguradora. Tem algumas decisões muito esporádicas, João, nos nossos tribunais regionais, tem uma decisão, por exemplo, do Tribunal de Minas Gerais, que diz que não, que ela pagou o prêmio, mas ela não se sustenta no STJ. Chegando nos tribunais superiores, a decisão que prevalece é essa do artigo, a regra do artigo 786, ou seja, a seguradora paga e se subroga no direito de buscar do locatário o pagamento. Eu acho que as pessoas meio que fazem uma analogia com o seguro de carro, que, bom, deu um problema, deu um sinistro, o seguro vai pagar. Mas, nesse caso, não, ela vai ter esse direito de regresso e ela viabiliza a alocação, mas se tiver um problema, até o parcelamento até foi bem, não sei se justo ou não, mas 72 parcelas é razoável. É, ela tem alguns questionamentos aí que ela poderia fazer da seguradora, porque é um prazo tão longo, porque se há juros nesse parcelamento, se não há, esse tipo de discussão é cabível. Mas o direito da seguradora em cobrar dela, isso é previsto em lei. Sabe que já conheci também pessoas que foram fiadoras, o inquilino não pagou e perdeu o seu único imóvel, sua única casa e perdeu. Isso é verdade mesmo? Acontece? Essa é uma discussão que foi bem intensa, até pouco tempo, em que o único imóvel não era apenhorável, mas no Instituto da Fiança, sim, ele perde o imóvel. Recentemente, nós tivemos uma discussão no STJ se o imóvel residencial do fiador caberia, perderia, no caso de Fiança, e perde. Ficou decidido que sim, perde. Então, doutor Daniel, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu acho que, como sempre, o programa Consumidor em Pauta esclarece muito as dúvidas de quem está nos assistindo. Então, muito obrigado pela sua participação hoje no programa. E você de casa, lembrando que amanhã estamos de volta aqui nos mesmos horários. Um abraço. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto